Bom dia, pessoal. Rapazes, tava lá no banco agora resolvendo as questões justamente das contas que logo, logo tem as eleições. E aí, o que aconteceu? Você me ligou? Elas queriam falar de você. Sobre o quê? Denúncia outra vez que fizeram, que sai muito xingo, xingo, maltrato, não sei o quê. Não é, é de não acreditar, viu, Caio? É de não acreditar. Certo, e aí? O que aconteceu? E eu expliquei como que é, na realidade, a nossa vida aqui, tudo direitinho, porque tem a dor, né? Não, foi bom eu não estar aqui pra elas colher o depoimento da senhora, conforme é o depoimento, e acabou. Aí você vê os remédios do voo, tudo, você tomava direitinho, aí eu mostrei pra ela, mostrei essa coisa que você deixou aqui pra mim, quando uma hora, uma eventualidade, você não tá, pra mim saber direitinho qual que é, qual que não é. Mostrei tudo isso aqui pra elas, foi embora, falou, tá tudo em ordem, tudo muito, muito bem organizado, tudo. Falei, ó, a nossa vida mudou como dia pra noite, depois que meu neto começou a fazer isso. Porque aí ele fica aqui o dia inteiro junto com a gente, e dá atenção. Tudo que a gente precisa, ele corre buscar. Se a gente precisa ir no médico, ele leva. Se a gente precisa fazer um exame, ele leva. Falei, ó, agora mesmo que eu vamos chegar agora nem em nome da fisioterapia, que ele levou lá, fizemos a fisioterapia, trouxe de novo. Aí ele falou que eu tinha que ir na casa, no banco. Ó, sabe o que que é? Teve a denúncia no Ministério Público. Então, né? Teve a denúncia que eu maltrato o vô e a avó. Teve a denúncia. A gente prestou depoimento na delegacia civil, pro delegado. É normal, é normal que agora eles mandem uma assistência social pra realmente ver... Ô, vô, você tá jogando tudo fora, vô. Não, porque tá com muita bolha aqui. Vou pegar mais. Então, é normal que eles venham fazer uma verificação, conversar. E pra mim foi muito bom, então, que eu não tava aqui pra assistente social conversar com a avó. Se a avó quisesse falar qualquer coisa, a avó ia falar do seu jeito, do seu modo e pronto. Entende? Isso é importante. Porque quando eu fico aqui, parece que eu tô intermediando alguma coisa, que eu tô correndo de alguma coisa, que eu tô com medo de alguma coisa e tudo mais e tal. Então, foi pra mim, foi muito melhor que eu não tava aqui. Ela falou assim, se caso você quiser falar alguma coisa, se você tiver algum pedido com elas, que elas tão lá naquele onde era o velório. Eu tava saindo do banco, elas passaram de carro. Aí elas falaram assim, ó, tá tudo certo lá na sua casa, já conversamos lá. Se você tiver alguma dúvida, desce aqui. Pra mim tá tranquilo, sabe? Pra mim tá tranquilo. Pra mim tá em paz, gente. Eu acho que foi justamente isso, ó. Aí, ó. Ó o velhinho, ó. Ó. Tomou uma cajibrina. Tomou um golinho de vinho. Ô! Vida boa! O que que tá acontecendo? Nada. Nada? Você almoçou, pelo menos? Eu almocei. Tomou? Bem almoçado. Bem almoçado? Tomou o remédio? Eu ganhei. Que bom, vô. Que Deus te abençoe. É isso aí. É, então, pessoal, foi isso. Recentemente, uma denúncia do Ministério Público de maus tratos pros idosos. Eu prestamos depoimento na delegacia. Sai palavrão, sai, não sei o que eu falei pra elas. O palavrão do Ministério Público aqui é... Sai palavrão, é normal. É, da puta. Esse nome, acho que não tem uma casa que não sai. É, sai tantas... Não, assim, mas assim, ó. Elas falaram, não tem mesmo, não tem uma casa que não sai. Mas elas não têm culpa disso, viu? Não, elas estão fazendo o trabalho delas. Conforme também o delegado tá fazendo o trabalho dele, entendeu? É lógico, elas estão cumprindo ordem. Estão cumprindo ordem. O Ministério Público quer saber, quer investigar. Então, teve depoimento com o delegado, agora teve assistência social. Foi bom que eu não tava aqui, foi muito bom. Porque assim, elas vêm aqui tirar a base delas e colher as coisas do jeito que é. Foi bom não tá aqui. Eu tava lá abrindo a conta do partido. E logo, logo, mais novidades. Ó, isso tudo tá me fazendo mais forte. Porque agora vem o Caio do Vovô Anésio. Deputado estadual. Eu preciso pular pra carregar mais? Não, tá bom, 91. Fala um pouco. Eu te amo, tá? Eu também. A nossa vida vai mudar cada vez mais, tá? Deus quiser. E o que eu tô fazendo... A sua também. Já mudou. O que eu tô fazendo, vó, isso é um exemplo pra outras pessoas cuidar, brincar com seus vovôs, com a sua vovó. Eu falei pra elas assim. Pegar no pé, sabe? Eu pego no pé da vó, pego no pé do vó. Ó o vô do jeito que tá lá. Eu depois tomo uma caja de brina. Jogado lá, meu. A camisa dele tá tudo cheio de sangue. É, eu vi que ele coisou o braço lá. Jogar e ir pra mim pôr nada. Parece que não tem cuidados, ó. Aí, ó, é muito fácil. É muito fácil. Muito fácil. Eu falar assim, ó. Falar assim, ó. Eu saio oito horas da manhã pra trabalhar. Que liga. Eu saio oito... Eu vou buscar pra senhora. Eu saio oito horas da manhã pra trabalhar. Depois vou pra faculdade. Chego dez horas da noite. Aí eu deixo meu vô, minha avó, o dia inteiro aqui sozinho. O dia inteiro. Mas é muito mais fácil eu falar. Eu não vou pôr meu vô e minha avó num asilo. É uma judiação. Só que eu saio oito horas da manhã pra trabalhar. E volto dez horas da noite. Eles ficam lá sem conversar com ninguém. O vô mesmo não ouvia. Não conversava com ninguém. Como que estaria? Sabe, gente? Eu falei que deu isso pra elas. Como que estaria a vida de vocês hoje? Elas só falaram que a única coisa... É Deus, sabe? O que precisava melhorar era um... Vamos posar aqui com nós. Mas só isso que elas falaram aqui. É, mas eu sei. Eu falei pra elas. Eu falei, ó. Só que eu... Ó, avó. Isso daí... E eu não tô boa. O meu olho não tá bom. Sempre ficam aqui com a gente. Então. E agora quando tá tudo bem, eu falo... Eu mesmo falo. Não, não precisa não. Quanto é isso? Eu já falei pra vós. A gente tá disponível pra isso. Entende? Eu sei. Se precisar arrumar aqui a casa, tudo. A gente tá disponível pra isso. Tá disponível pra por alguém de segunda a segunda. Pra trabalhar na limpeza. Tá disponível. Só que a avó que não... A avó que tem as suas objeções. Então aí eu tenho que respeitar, porque o Ministério Público também, eles têm que entender que esse lado é a avó, que é o jeitinho da avó. Então aí eu estaria forçando alguma coisa. Entende? Tem dois lados da moeda. E eles tão fazendo o trabalho deles bem feito. Tão averiguando. Tão investigando. Estamos de portas abertas, tá? Portas abertas. Não só pra... 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 Pra todos que querem vir aqui, mas pra todas as autoridades que querem vir aqui. E... Isso só tá deixando eu cada vez mais forte, mais ciente do meu propósito de cuidar dos idosos. De levar a vida pros idosos. E a gente vem forte nisso agora, avó. Ai, meu Deus. Tão tá bom. Segura essa. Caio do Vovô Anésio. Deputado estadual. Ai, meu Deus do céu. Aí nós vamos pôr umas 10 pessoas pra ficar aqui te vigiando, hein? Vou pôr um rapaz em cima do telhado pra ver se não vem ninguém por cima voando. Ai, meu Deus do céu. Coisa linda. Ai, meu Deus do céu. Gente, o nosso trabalho tá sendo bem feito. A gente sabe disso, sabe? Deus do céu. Embora tenha muitas objeções, tenha muitas críticas, muitos pitaquinhos, muitos querendo dar palpite, muitos desses sentam no próprio rabo, se acomodam em cima do próprio rabo e não fazem nada de diferente. Então, infelizmente, a gente tá aqui fazendo o nosso melhor, do nosso jeito. Como nós somos seres humanos, a gente erra também o tempo todo. A gente aprende, a gente melhora, a gente se torna pessoas melhores e assim por diante. Sem medo de nada. Sem medo de nada. Tudo vai dando certo. Tudo vai dando certo. É só sair um pouquinho do próprio rabo, ir olhar a própria vida, tentar melhorar. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai ficar bem. E agora, vou falar pra vocês. Tenho que lá esquentar a comida pra minha mãe. Já é 11h35, ó. Já até esquentou lá, tá bom? Ai, boa. Só por Deus, viu? E um caminhão de anjo. É, porque elas falaram, ah, liga pro Caio, se der a coisinha é melhor, mas... Ah, então, eu tava lá fazendo a conta do partido, eu tenho prazo pra isso, eu tenho que entregar pro pessoal, abrir as contas, tudo. Então, eu não poderia parar lá. Você falou pra elas isso? Falei. Falei, tá abrindo a conta lá certinho. Falei, tá abrindo a conta lá, certinho. Falei, tá abrindo a conta. Então, eu disse que vai demorar um pouquinho, mas se vocês quiserem esperar, pode ficar sentada aqui. Não demora, não chega. Então, eu encontrei com elas no caminho lá, entendeu? E, assim, tudo vai se ajeitando, né? Falei. A gente vai, a gente vai... Tem Deus, tem tudo, né? A gente vai controlando tudo, né? O voo almoçou mesmo, tomou o remédio dele? Então, eu tava lá com ela, aí eu vim aqui e falei, almoça. Ah, já almoçei. Mas ele almoçou mesmo, porque pelo arroz que tinha ali, eu já vi. Não é mesmo? Então, tá bom. Bom, gente, vamos lá. Vamos lá enfrentar mais uma. Vocês estão vendo que tá cada vez mais difícil, né? Cada vez mais coisas aparecendo. Mas, é, não, assim, pra alguns é difícil. Até hoje eu li um comentário de uma moça, achei super interessante. Ela comentou assim, Caio, pra você lidar com esses comentários, eu acho que você tem que fazer muita terapia, tipo assim, todo dia terapia. Porque quanta besteira que o pessoal comenta. E faz parte, gente, faz parte. Por quê? Eu vou explicar pra vocês. Isso é o remédio, não tem que pegar nada no almoço, não? Eu vou pegar, é o remédio, não tem que ter visto isso. É o seguinte, pessoal. Aos poucos, ó, conforme a gente vai dando essa abertura. Aqui, vó. Aqui, ó. Aqui, ó. É só esses três? Pega o... Deu a cachofra também. Deu a cachofra. Conforme a gente vai dando abertura pro pessoal mostrar quem eles são e comentar o que eles querem, a gente consegue ir limpando essas pessoas. Aí elas não comentam nunca mais, entendeu? A gente dá abertura pra todo mundo. Dá espaço pra todo mundo. Aí a pessoa vai lá e ela mostra quem que ela é. A partir do momento que nós pegamos a pessoa comentando maldade, tratando a gente mal aqui, a gente tira fora. Cara, a gente não precisa... Esse não é nosso público. O nosso público entende o nosso trabalho e muito porventura comenta alguma coisa. Só assiste, curte e entende que aqui é uma família igual a de todo mundo. A gente somos simples, somos humildes. A gente é uma família normal. Igual de todo o Brasil espalhado por aí. Entende? Então, assim, a gente tá dando exemplo. Exemplo de amor, de carinho, de cuidado. E pronto. Tá tudo bem. A moça falou que ninguém joga pé dentro de uma árvore que não dá fruto. A moça falou? Aí. É pra você ver. Assim, ó. Igual o delegado falou. E eles falaram. Eles tão vendo que a gente não tá fazendo nada de errado mesmo. Eles tão vendo e... Falei pra elas também. Falei, ó. Se nós estivéssemos aqui abandonados, passando necessidade, sofrendo aí sem poder ir no médico, nada, porque não poderiam andar mais. Ninguém ia se incomodar com nós. Falei, ninguém. Eu falei, porque vocês vieram aqui porque mandaram denúncia, né? Eu falei, agora, se tem uma pessoa aí abandonada, largada, nem um vizinho, ninguém ia se... Ô, coitado dessa gente aí, tá precisando de ajuda. Ô, vó. Ninguém. Mas, ó. Eu vou te explicar, vó. Assim, imagina a pessoa que denunciou e vê nesse vídeo agora. Como que ela não vai ficar triste? Porque ela não conseguiu o que ela tá querendo. E outro ponto, né? Outro ponto é que é a oportunidade, né? Olha só, olha só isso. Em pleno momento que eu tô entrando pra representar os idosos, numa candidatura estadual, olha só a baita oportunidade. Eita, nós. Ô, mano. Foi, bebê. Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? É a cabeça, gente, ó. É a cabeça, ó. Tá vendo? É a cabeça. Que é a cabeça? A sua cabeça tá muito bonita. Algum sonho. Que que foi? Onde tá doendo? Tá doendo o peito? Um pouco. Um pouco. Começou a doer agora. Ah, é? Você viu que eu tô falando pra você de você ficar tomando um monte de vinho? E eu falei pra você não tomar vinho. Olha, eu vou te falar. Fazia tempo que eu não tomava vinho. Ontem. Hã? Ontem. Ontem eu tomava um pontinho assim só. Então, fazia tempo. Tá bom, vai. Ah, me conta. E aí? Ó, tá doendo o peito? Tá doendo? Começando a doer. Vamos no pronto-socorro? Não. Não, é pouquinha coisa. Agora se apertar assim, agora se ficar só assim, não. Ah, daqui a pouco para, senhor. Eu posso dar um beijinho, passará? Não, não, não. Não vem que não tem. Tá bom, então. Quem que tá aí? O pessoal veio aqui, mas já foi embora. Eu sei que era. Hermosa moça, né? Isso. Vieram perguntar como é que tá as coisas aqui. Se você tá apanhando muito ou não. Se eu tô o quê? Se você tá caindo no porrete ou não. Aí eu falei assim, ó. Todo dia tem que dar uma sambada na bundinha dele. Te amo, tá? Ó, eu vou lá em casa esquentar a comida pra minha mãe. Você precisa de alguma coisa? Ah, eu tô pensando que hoje é domingo. Do nada eu tô pensando que hoje é domingo. Tô pensando que é sábado ou domingo, senhor. É nada, é segunda. É terça, vô. É terça. Hoje é terça, né? É terça, vô. Olha. Eu vou explicar pra você. Amanhã, nós temos que ir no... No dentista. Tá bom, vô. Às três horas que eu vou mexer na boca. Isso. Vai um pouquinho antes. Tudo bem. Então você não pode esquecer, viu? Tá bom. Eu vou lá em casa esquentar a comida pra minha mãe, tá bom? Tchau, vô. Tchau. Fica com Deus. O que agora? Onze e meia. Onze e meia. Vai de meio dia. Aí, vai. Vai. Vai de meio dia, senhor. Onze. Onze e quarenta. Aí. Ah. Ô, vó. Então, se você precisar de alguma coisa, é só mexerica, né? Quer que eu vou lá buscar já? Não. Eu vou ali na quitanda, rapidinho. Pego algumas. Só pra você comer no almoço. Eu já vou lá buscar. Será que tem? Tá? Tem sim. Eu já vou lá. Ó, vó. Mas fica em paz perante a tudo isso, que é o que as moças falou. Fruto, árvore que não tem fruto, não tá dando coisa boa, ninguém vai tacar pedra, tá? Então, realmente, se você tivesse abandonada aqui, se você tivesse aqui largada, ninguém ia tá nem aí pra você. Como a gente sabe de muitos outros casos aqui na nossa cidade mesmo, de pessoas que estão abandonadas e ninguém tá nem aí pra isso. Então, a gente, realmente, a gente tá dando um exemplo muito bom pra, pro mundo, viu? Pro mundo, hein? A gente vai ver a casa, entrar, eu, nossa, tudo limpinho, a senhora que limpa? Eu falei, não, a faxineira vem uma vez por semana, limpa tudo e a gente vai conservando. Nossa, mas tá tudo limpinho, tudo organizadinho. Eu falei, não, não tá muito organizadinho, não, porque é muita coisa que eu não sei mais nem onde eu ponho. Chega de tudo, pavô, né? Mas, mas, eu falei, tá bom, tá ótimo, gente, que tá. Linda, linda, maravilhosa. Gente, é isso, mais uma aí pra conta, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu já vou ali, já, já venho, vou, já, tá, vó? Fica com Deus. Tchau. Tchau.